A Europa num minuto. Europa Direto dos Açores. A Comissão Europeia publicou um convite à apresentação de propostas no valor de 4,1 milhões de euros para vigiar e defender a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social, financiado através do programa Europa Criativa. Um milhão de euros será atribuído para reforçar a posição dos Conselhos de Comunicação Social e desenvolver normas jornalísticas. Os outros 3,1 milhões de euros serão afetados para proporcionar um mecanismo de resposta rápida para proteger os jornalistas ameaçados, incluindo instrumentos concretos que permitam aos jornalistas visados prosseguir com as suas atividades profissionais. As organizações sem fins lucrativos, as organizações internacionais, universidades, estabelecimentos de ensino e centros de investigação da União Europeia e de países associados, como a Ucrânia, podem apresentar as suas propostas até 20 de setembro. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.